Essa porra é um campo minado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair É muito fácil fugir, mas eu não vou Não vou trair quem eu fui, quem eu sou Gosto de onde eu vou e de onde eu vim O ensinamento da favela foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Cada lei uma razão, eu sempre respeitei Qualquer jurisdição, qualquer área Já disse, ante Eduardo, pra já o missionário Arrujal, federa e tal, joaniza Eu tento adivinhar o que você mais precisa Levantar sua goma ou comprar uns panos Um advogado pra tirar seu mano No dia da visita você diz que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X Então, como eu tava dizendo sangue bom Isso não é sermão, ouve aí, tem o dom Não sei como é que é, é foda parceiro É, a maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa, nada de carro Sem emprego, não tem ibope Não tem rolê, sem dinheiro Sendo assim, sem chance, sem mulher Você sabe muito bem o que ela quer Encontre uma de caráter se você puder É embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente Aqui quem fala é mais um sobrevivente Eu era só um moleque Só pensava em dançar Cabelo black e tênis ao estar Na roda da função, mó zoeira Tomando vinho seco em volta da fogueira A noite inteira, só contando história Sobre o crime, sobre as tretas na escola Não dava nem aí, nem levava nada sério Admirava os ladrão e os malandro mais velho Mas se liga, olha ao seu redor e me diga O que melhorou da função que sobrou Sei lá, muito velório, pulou de lá pra cá Qual a próxima mãe que vai chorar? Rá, demorou, mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade é viver Agradeço a Deus, aos orixás Parei no meio do caminho e olhei pra trás Meus outros, mano, todos foram longe demais Cemitério São Luís, assim, chás Mas que merda, meu oitão tá até a boca Que vida louca, por que que tem que ser assim? Ontem eu sorri que um fulano aproximou de mim Agora eu quero ver ladrão Vem, 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 sonho, sonho, deixa quieto Sexto sentido é um dom, eu tô esperto Morrer é um fator, mas conforme for Tenho no bolso, na agulha e mais, sigo no tambor Joga o jogo, vamo lá Caiu a oito, bá, bá, bá Eu não preciso de muito pra sentir-me capaz De encontrar a fórmula mágica da paz Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Eu tenho o outro meu pé, mas eu vou atrás Da minha fórmula mágica da paz Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Caralho, que calor, que horas são agora Dá pra ouvir a pivetada gritando lá fora Hoje, acordei cedo pra ver Senti a brisa de manhã e o sol nascer É época de pipa, o céu tá cheio Quinze anos atrás eu tava ali no meio Lembrei de quando era pequeno Eu e os cara Faz tempo Faz tempo E o tempo não para Hoje tá da hora, os tema pra sair Vamos, não demora, mano, chega aí Eu vi um monte, os tiros, eu vi um monte Então diz que tem uma paz de sangue no cantão Mas e mano, toda mão É sempre a mesma ideia junto Treta, tiro, sangue Aí, muda de assunto Traz a fita pra ouvir porque eu tô sem Principalmente aquela lá do Jorge bem Um abade, mano, preso, chora a solidão Um abade, mano, solto, sem disposição E penhorando por aí Rádio, tênis, calça, acende no cachimbo Virou fumaça, não é por nada não Mas aí, nem me liga, ó A minha liberdade, eu curto bem melhor Eu não tô nem aí pra ouvir os outros falam Quatro, cinco, seis, preto, numa bala Pode vir, gambé, paga pau Tô na minha, na moral Na maior, sem goró Sem pacal, sem pó Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra Não sou pedeiro Fumo pedra O rolê pros aliados já me faz feliz Respeito luto é a chave É o que eu sempre fiz Procure a sua, minha, eu vou atrás Até mais, da fórmula mágica da pós Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Você não bota uma fé, mas eu vou atrás Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Você não bota uma fé, mas eu vou atrás Eu vou procurar, sei que vou encontrar Choro e correria No sabão do hospital Dia das crianças Feriado, indo pro final Sangue e agonia Entra pelo corredor Ele tá vivo Pelo amor de Deus, eu tô Quatro tiros do pescoço pra cima Puta que pariu A chance é mínima Aqui fora, revolta e dor Lá dentro, estado desesperador Eu percebi quem eu sou realmente Quando eu ouvi o meu subconsciente Aí mano, brau, cuzão Cadê você? Seu mano tá morrendo O que você vai fazer? Pode ver Eu me senti um moço Eu me senti pequeno Mais um cuzão vingativo Mas, puta, desespero Não dá pra acreditar Que pesadelo Eu quero acordar Não dá, não deu Não daria de jeito nenhum O delay era só mais um rapaz comum Dali a poucos minutos Mais uma Dona Maria de Lutro Na parede o sinal da cruz Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais uma vez o emissário Não inclui o Capão Redondo Seu edinerário Corro eu tô confuso Preciso pensar Me dá um tempo pra eu raciocinar Eu já não sei distinguir Quem tá errado, sei lá Minha ideologia Enfraqueceu Preto, branco, polícia, ladrão Ou eu Quem é mais filha da puta eu não sei Aí fudeu, fudeu Decepção essas horas A depressão que me pegava Eu saí fora Dois de novembro era afinado Eu parei em frente ao São Luís do outro lado E durante uma meia hora Olhei um por um E o que todas as senhoras tinham em comum A roupa humilde A pele escura O rosto abatido pela vida dura Colocando flores sobre a sepultura Podia ser a minha mãe Cada lugar uma lei Eu tô ligado No extremo sul da zona sul Tá tudo errado Aqui Vale muito pouco a sua vida Nossa lei é falha Violenta e suicida Se diz Que me diz que não se revela Parágrafo primeiro na lei da favela Legal, assustador É quando se descobre Que tudo deu e nada E que só morre pobre A gente vive se matando Irmão Por que? Não me olha assim Eu sou igual a você Descanso o seu gatilho Descanso o seu gatilho Entre no trem da malandragem Eu rap é o frio Vou dizer Procure a sua paz Pra todas as famílias aí que perderam pessoas importantes, meu amor Eu vou procurar a sua paz Não se acostume com esse cotidiano violento Que essa não é a sua vida Essa não é a minha vida, meu amor Aí Delay Esquece pais Aí Carlinhos Eu vou procurar a sua paz Aí Kiko Você deixou saudade, morô? Agradeço a Deus e aos orixás Eu tenho muito a agradecer por ti Agradeço a Deus e aos orixás Cheguei aos 27 Eu sou vencedor, tá ligado? Agradeço a Deus e aos orixás Aí procura a sua Eu vou atrás da minha Fórmula mágica da paz Você não vou tomar Eu sou vencedor Aí manda um bloco na quebrada lá Borda adventista e pá, rapaziada A mensagem de verdade é de Deus Procure a sua paz Você não vou tomar Eu sou vencedor O que eu sou vencedor Agradeço a Deus e aos orixás Eu sou vencedor Agradeço a Deus e aos orixás Próximo eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu vou procurar, procura o sul Eu vou embora, procura o sul Você pode encontrar a sua paz Que o faraísmo Eu vou procurar, pode encontrar o seu inferno A forma humana e cada paz